Música Estamos no aeroporto internacional Osvaldo Vieira da Guiné-Bissau, a principal porta de entrada deste país da África Ocidental. No local, impossível de não ver os trabalhos em curso do novo aeroporto. É um projeto excepcional que está a ser realizado e que no final da obra deve ficar assim. Música Notamos então uma arquitetura que mistura modernidade e cultura com uma nova pista de aterragem construída com um método inovador. Um novo aeroporto que faz parte da visão do presidente da República da Guiné-Bissau, general do exército Umar Sissoko Embaló, que pretende dotá-lo de equipamento de última geração. Este aeroporto, que passará a cumprir com as normas internacionais, deverá servir vários países e acolher várias companhias aéreas com milhões de passageiros. Um projeto ambicioso do mundo moderno que contribuirá para tornar este aeroporto competitivo, desenvolver o comércio, turismo e incentivar novos investimentos estrangeiros para estimular o desenvolvimento econômico do país. Localizada na África Ocidental, a Guiné-Bissau tem mais de 2 milhões de habitantes. É um país que viveu anos de brasas na luta pela independência, embora o desenvolvimento se tenha observado noutros estados vizinhos. Foi difícil, sendo impossível, ver infraestruturas modernas neste país. A chegada do general Umar Sissoko Embaló a testa do país em 2020, a Guiné-Bissau tomou um novo rumo. Aliás, quando foi impulsado, disse que um dos seus objetivos é devolver a dignidade ao povo da Guiné-Bissau. Outro desafio do presidente da República é a construção do país. Os novos edifícios construídos e renovados abundam por todo o território. Operações de terraplanagem de locais de demolição e evacuação de instalações ou habitações estão a ser realizadas em todo o país. Assim como a eletricidade, que está a progredir, deve cobrir todo o território. As habitações e as ruas são então cada vez mais eletrificadas. O objetivo final é eletrificar facilmente todas as cidades do país, mesmo as zonas mais remotas. A construção de estrada está também no centro dos grandes projetos realizados no país. Com a sua infraestrutura rodoviária recentemente construída, o país renasce das cinzas e realça a serenidade visível na população. Entre as melhores conquistas do governo do chefe do Estado, Ebissa Ovelio, zona baixa da capital, construído desde a era colonial, nunca sofreu qualquer renovação. Só em 2023 é que recebeu uma remodelação. As suas cores e arquitetura não deixam de atrair muitos turistas. Entre a sua rica cultura, as suas populações acolhedoras e calorosas, e a sua arquitetura que relembra a sua história, a Guiné-Bissau deixa ainda mais a sua marca e posiciona-se como um dos destinos de futuro mais populares em África e no resto do mundo. Ainda não, 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 não Tchau.